Salve galera, Douglas Bullet e Nara com mais um vídeo aqui para o canal de DOS. E galera, seja muito bem-vindo aqui a mais uma gameplay do canal. E hoje a gente vai continuar fazendo algumas missões aqui, beleza? E é o seguinte mano, deixa eu pegar aqui ó, a gente ganhou o primeiro prêmio aqui de ouro da Triad. E eu quero mostrar para vocês tudo que a gente recebeu aqui, beleza? Todas as premiações que vai vir nesta caixa. Vamos pegar alguns outros itens aqui também, beleza? Barras de ouro, tá? Então a gente conseguiu conquistar o primeiro local ali na primeira... Eu ainda não abri nenhuma caixa, eu estou em último aqui ó, acho que já atualizou. Vamos clicar aqui no banner. Ó, estou em 95. É, agora eu estou lá embaixo, tá? Então zerou aqui, daqui todos 3 dias, zera tá galera? Então eu consegui aqui a premiação máxima, que foi... Ó, eu estou aqui ó, bullet nível 22, eu consegui aqui com 505 pontos, tá? Resultados da última rodada no qual eu participei. Então consegui esta caixa aqui que a gente vai abrir agora. Vamos ver aqui as coisas incríveis que veio. Peraí, prêmio de ouro da Triad, recompensa pelo primeiro lugar. Nossa, vamos... Olha isso galera, 400 barras de ouro. Mano, veio itens bem legais aqui ó, essa arma aqui. A lança, língua de dragão né? Nossa velho, olha essa... É, mortalha do Bokoro. Acho que é assim que fala né mano, muito louco cara. Mano, então vale muito a pena aqui ficar aí primeiro. Lógico né cara, não tem nem... Não tem nem comparação. Vamos ver se os outros itens aqui foram de caixa de recompensa normal. Ó, já consegui mais coisas aqui pra montar a bicicleta hein. Deixa eu ver aqui. Cadê ó, as peças aqui. Mano, já já eu consigo montar essa bicicleta aqui pra gente tá dando uns rolês aí. Deixa eu guardar essas coisas aqui nos baús. Ó, então consegui mais armas aqui ó. Pode ver que eu já tenho uma que eu ganhei né, da... A Royal Ark me enviou algumas... Algumas armas aqui. E consegui também mais através deste evento aí. Beleza? Então vamos guardar aqui o restante dos itens. E agora eu cumpri aqui... É... E agora eu cumpri aqui os objetivos. Chega até o entreposto. Le... Vamos aqui falar com a Bita que tem bastante missões aqui pra gente fazer com a Bita. Ó, já coloquei alguns baús aqui embaixo. Peraí, vamos falar com a Bita aqui. Tá bom, vamos retornar os negócios com o Instituto e dar um jeito na Abelha Rainha de algum jeito. Enquanto você está fora, o Lodava entrou em contato conosco de novo. Aqui, escute esta gravação. O Instituto soube do seu sucesso com os antarilhos. Embora possa ser apenas um rumor, temos o serviço pra você. O Laboratório Necrogênesis precisa de amostras de tecidos dos cinzentos e da espécie Balastros e Suc... Também conhecido como Cardoifex do entreposto. Eles aguardam a entrega das amostras o quanto antes. Minha nossa, ela ainda ousa duvidar. Vamos mostrar para a Rainha do Gelo quem é que manda nos territórios. Então, nossa, missão concluída. Deu aqui uma caixa pra gente. Obtenho amostras. Nossa, mano, a gente vai ter que ir lá nos cinzentos no entreposto. Mas só que nesse entreposto aqui eu ainda tenho que me armar pra poder ir lá. Vamos dar uma olhadinha lá no entreposto? Mostra o pendrive. A Bita... Fale com a Bita. Tem mais coisas aqui pra gente fazer com ela. Bita assiste com grande interesse ao episódio do videoblog no pendrive que você encontrou no velho posto de gasolina. Uma história e tanto. Parece que só queriam abastecer o carro no velho posto de gasolina. Elas falam engraçado. Fitness. Feed de Twitter. Ecologicamente correto. Seria soubesse como este lugar ficou ecologicamente correto depois da conflagração e como os apultres tratariam gente feito elas. Sabe, certa vez Sherp me diz que alguém conseguiu sobreviver no velho posto de gasolina durante a conflagração e que existe tipo um esconderijo com espólios. Sherp e outros andarilhos vasculham o local, mas não acharam nada. Ah, já sei. Você pode procurar mais pendrives. De repente eles mencionam o esconderijo. Só tome cuidado. O velho posto de gasolina é uma zona aberrada. Capaz que você se depare com algum reinício temporal. Sabe, é quando uma zona recua no tempo. Isso acontece com vários lugares depois da explosão na usina e depois da radiação. Depois desses tais reinícios podem acontecer coisas novas nas zonas aberradas. Você pode se dar bem com isso. Espere por um reinício temporal e comece a procurar outro pendrive. É quando o mapa reinicia, né galera. Então é isso aí. Missão concluída. Agora de um reinício. Olha lá. Nova missão. Encontre a gravação. A gente precisa ir no velho posto de gasolina de novo. Vamos falar com a Bita que tem outra missão aqui. E aí? E os pneus? Vocês tiram muito? Enquanto você esteve fora, encontrei mangueiras de borracha. Aqui. Pode levar. Se precisarmos de mais mangueiras depois, não vai demorar muito tempo para fazê-las usando borracha na mesa de laboratório. Então, missão concluída. Sucesso. Então tem só aqui. Deixa eu ver as missões que ficou. Chega até o entreposto. Então, tem o entreposto e o posto de gasolina, né. Deixa eu sair daqui. Vamos lá para o entreposto. Está pedindo só para a gente ir até lá, né. Vamos só ir até lá para ver se a gente conclui essa missão. E depois eu vejo os itens necessários e tudo mais para a gente poder invadir esse entreposto. E eu vou estar utilizando esta mochila aqui, cara. Esta mochila aqui. Caso, sei lá, eu acabo caindo lá, né. Ou morrendo, coisa parecida. Eu não perco a minha mochila. Então vamos lá. Simbora. Corre, corre, moleque. Então vamos lá para o entreposto. O que tem no entreposto? Queime os buracos de sangue para evitar que os inimigos saiam rastejando deles. Certo. Renove, remova o bloqueio e limpe as novas instalações do entreposto. E ganhe recompensas lentárias. Entendido. Vamos lá para o entreposto. Correndo. Ah, pega aqui e apareceu um evento. Nossa, conjunto de sombra da Triad. Este lugar é perigoso. Eu usaria equipamentos melhores. Você precisa, você possui. Não, mas eu só quero dar uma olhada lá. Eu só quero dar uma olhada lá. Vamos lá, corre. Olha, eles avisam que aqui o local é perigoso. Então antes, para você ver, tem a pontuação ali e tudo mais. Então é perigosíssimo aqui o local, hein. Recebemos aqui também alguma coisa. Expansão do entreposto. Deixa eu pegar aqui. Olha, andarilhos, o entreposto dobrou de tamanho. As antigas instalações foram transformadas. Agora você pode limpar o bloqueio perto da entrada da zona aberrada e explorar as novas salas e passagens. Você precisará de uma picareta, que pode produzir ou comprar do Vain lá. Um comerciante da tripulação do Clean. Tá ok, então, armazenar no PDA. E galera, mano, eu tô ligado que aqui o barato é bem pancado. Então, vamos lá. Chegamos aqui no entreposto. A missão já foi concluída. Fale com o radialista perto do entreposto. Que sensação estranha. Tudo é tão familiar. Vamos conversar aqui com ele. Sem tempo pra conversa. Já tenho coisas demais sem você. Não dá pra gente conversar com ele aqui. Fale com o radialista. Vamos procurar o cara aqui. O link. Houve um agradecimento do Clean. Tá? Aqui é o outro. Eu acho que deve ser esse aqui. Clean, você chegou. Conheço o pessoal. Esses andarilhos são o meu pessoal. Nós somos da Irmandade dos Andarilhos Livres. Trabalhamos juntos em zonas aberradas. Somos um grupo muito chegado. Todos são experientes. Nenhum é novato. Só um de nós está faltando. O Luca. Ele é o nosso guia mais novo. Cadê ele, hein? Queria mandar ele. Rinzinza e a gata para marcar o caminho até a sala do girador. Sem luz não dá. Pedi que eles se preparassem quando estava saindo. Pode perguntar ao pessoal se alguém viu o Luca? Ele é um metidinho demais para ser guia. Enquanto isso, vou dar um jeito nos espólios no acampamento. É melhor começar pela gata. Ela está perto da estrada. O cachorro dela sempre latiu, mas para o Luca. Só espero que ele não esteja aprontando nada. Então, ok. Missão concluída. Vamos ver se vai aparecer outra aqui. Pergunte a gata sobre o Luca. É, então ele falou que ela está para cá. Vamos ver. Abugento. Aqui, ó. Aqui, ó. O cachorro. Taiga, gata. Vamos falar aqui com ela. A Taiga parece gostar de você, mas ela rosnava para o Luca. Ela está quieta agora, então ela não está por perto. Fale com o Ranzinza. Pergunte ao Ranzinza sobre o Luca. Ô, rapaz. Taiga. Vamos procurar aqui. Ígrime. Abugento. É, deve ser esse aqui. Ah, não vi ele não. Deve ter pelo caminho o secreto dele. Fale com a Veia. Nossa, mano. A gente vai ter que falar com todo mundo aqui. Aqui, ó. É, da última vez que eu vi o Luca, ele estava falando com alguém na cabine telefônica. Depois, não vi mais. Tá. Conte ao clínio o que descobriu do Luca. Poxa, os caras estavam tudo aqui por ele. É, ninguém sabe onde está o Luca, né? É, mas que droga. Luca, eu sabia que ia aprontar algo. O que a cabine telefônica tem a ver com isso? Por que é que ele ia usar aquele telefone velho? Ele está lá todo enfoljado desde a conflagração. Você deveria examinar esta cabine. Pode descobrir alguma coisa. É, deixa eu ir lá outra vez. Quero ver se o Luca foi besta o suficiente para ir até o entreposto sozinho. Então, missão concluída. Recebemos aqui alguns itens. Exabine a cabine perto do entreposto. Parece pegadas de músculo vermelho. Tá ok? Ok. Ok. Rapaz, olha que coisa boa. Kit de primeiros socorros, de bicicleta. Cacetada. Conseguimos bastante coisa aqui. Levar tudo. Então é a primeira vez que a gente vem aqui. A gente consegue itens bem legais, hein? Aqui é o armário para a gente poder estar produzindo ele. Para a gente poder estar guardando aí as coisas. Choveiro quebrado. Tem que consertar também o chuveiro. Tá tomando banhozinho aqui. Olha, mano. Tem um carinha ali dentro também. Ok. Agora vamos ver aqui a cabine. É, o telefone pré-guerra. Toca e você atende. Alô. Sabia que ia responder. Até agora as suas ações foram bem previsíveis. É, se bem que uma previsão não testada é só uma hipótese. Vamos fazer uma experiência então. Que tal? É um homem chamado Luca e está perdido em algum lugar do entreposto. Ele se chamava The Guia. Ele achava que conseguia dar conta disso como Sherp. Cômico, né? Você vai até lá ajudar o Guia, mas não pode salvá-lo. Você já sabe disso. Mas ainda assim está tentando. Então escute. Só escute. O telefone faz um barulhinho como se estivesse trocando de linha. É você, Ranzinza? Eu fui idiota. Droga. Já estou morto. A fera está por aqui. Você vem me buscar, não é mesmo? Desculpe, irmão. Eu fui idiota. Ouvi a voz no telefone e agora eu... A voz de Luca é cortada. O telefone dá três bips longos e a voz do estranho anterior volta. Voltando à hipótese. Temos 94% de chance de você deixar suas emoções tomarem conta da razão. Você vai agir como um ser humano. Vai salvar o tal Guia. Você vai repetir o resultado das experiências anteriores e fracassará. Eu vou complicar o modelo modificando o programa. Você vai lembrar claramente desta conversa. A ligação é cortada. Você ouve só o sinal de ocupado. Nossa, cara! Que sinistro, hein? Nova missão. Vá até o entre... Vá até o entreposto e fale com o Kling. Tá? Eu já estou aqui. Procurando pelo Kling. Ele está lá procurando rastros do Luca. Aonde? Maluca, ele deve ter entrado aqui dentro do entreposto. Vamos entrar aqui. É, maluco. Ele está aqui mesmo, ó. Mais uma... Quebra as correntes de porta com o machado. Ainda bem que eu trouxe o machado. Vamos falar com o Kling. Ah, você veio. Estava pensando. O Luca não pode ter só desaparecido. Ele pode ter sido idiota e ido sozinho ao entreposto. Você falou com os outros e... Um estranho e um telefone quebrado? Como assim? Como o Luca teria falado com você nesse telefone? Malditas aberrações. Eu passei metade da vida lidando com elas e nunca me acostumo. É... Ah, droga. O Luca se achou muito esperto, né? Ouvi um estranho e fui lá sozinho. Ele queria mostrar como era bom. Pois é. Olha só no que deu. Talvez você encontre algum rastro do idiota. Como algum mercador que ele deixou. Encontre o meu carinha. Eu vou te recompensar. Palavra de um darilho. Então tá ok. Ele tá indo embora agora. Tem a caixa aqui. Eita, cacetada. Que a gente já conseguiu mais itens. Só que eu tô sem espaço, mano. É... Sorte que dá pra gente voltar aqui depois, né? Depois a gente volta aqui e pega esses itens. O que que é isso aqui? Corpo mutilado. Nossa, cara. É, tem alguma coisa aqui dentro. Só que tá cheio. E aqui a gente vai precisar... Olha, eu só vou quebrar aqui o portão. Nossa, ali já começa o perigo, hein? Beleza? Olha lá. Já concluí meus... É... Incinere buracos. Dê sangue. E liberei a rota bloqueada. Então... Só que aqui, galera. Eu não posso entrar com essas roupas que eu estou aqui. Aqui não. Do jeito que eu tô, não dá. Beleza? Então eu vou guardar aqui meus itens. Vou pegar esses itens que ficaram aqui também. Vou vir com armas mais pesadas. E gravo aqui com vocês no próximo vídeo. Beleza? Então se você gostou da gameplay aqui, se inscreva no canal. Marque as notificações. Deixe aí seu likezão no vídeo. Um grande abraço. Fui! Fui!